E continuando nossa série aqui das raças de Spawnjammer, hoje vamos falar dos Kith, ou Jith, que é a raça daqueles hipopótamos humanoides. Uma raça mais focada em armas de fogo, bem diferente de tudo que a gente viu, e já veio em outras edições de D&D. E se você é novo aqui em Spawnjammer, vou deixar o link no card aqui agora, pra você dar uma olhada nesse set de campanha, nesse box que eu apresento no vídeo, tá bom? E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou o Snug Holder, já vai se inscrevendo aqui nessa merda, pra você ficar por dentro de tudo de D&D, beleza? Aqui a gente fala notícias, build, análise de regra, de material novo, tudo de D&D, beleza? Vamos falar mais sobre os hipopótamos depois da vinheta. Certo então, voltando aqui pra tela do meu computador, temos os GIF, que são os... Hipopótamos humanoides. Eles já vinham, como a raça jogava em outras edições, né? Tinha na segunda edição, o Dispawjammer. E muito maneiro a situação, né? Tem um meio fighter, outro meio artífice, o rogue, outro monge aqui. Muito maneiro os GIFs. Qual que é o conceito dessa raça, né? Eles têm uma conexão com o plano astral, porque os deuses que criaram essa raça já foram todos mortos. Pelas lendas, assim, deles, eles vieram de um mundo específico, criado por esses deuses, mas ninguém sabe onde é, onde fica, onde ficou, como se chamava, então isso é só uma lenda. Tem ninguém vivo que viu de fato esse mundo, ou tem alguma história de como é esse mundo. E como esses deuses já estão mortos no mar astral, eles acabam conseguindo psionicamente se conectar com esses brilhos da divindade deles, que eles abençoam e eles canalizam todo esse poder pra usar armas de fogo. Eles têm meio que essa conexão inata com armas de fogo. Talvez o deus deles deva ser um gunslinger, né? Alguma coisa desse tipo. E tem uma piadinha aqui também, né? Que os GIFs são dois campos políticos ali, né? De como eles produciam os seus nomes, né? A metade deles dizem GIF, com esse G mais forte, e outros dizem GIF, com G mais fraco. Particularmente eu falo GIF, mas não tá errado falar GIF. Então vamos lá pros traços raciais dele. Uma criatura humanoide, de estatura médium apenas, e caminhada de 30 pés. E adicionalmente você tem natação, igual a sua caminhada. Temos três features aqui interessantes, né? Que é o Astral Spark, como a gente tá falando lá na lore, né? Que é a sua conexão psíquica com o plano astral, que permite você, misticamente, acessar uma centelha divina de poder, ao qual você pode canalizar através das suas armas. Quando você acerta um alvo com uma arma simples ou marcial, você pode causar o alvo dando de Force Damage extra, igual ao seu bônus de proficiência. Esse feat é bem parecido com a Fury of the Small, lá dos Goblins. A diferença é que o Goblin é menor, a Fury of the Small permite também fazer com magia. Ah, e a estatura também tem que ser maior. Não pode ser uma Fury of the Small ou Thinny, tem que ser médium pra mais. O que é fácil, né? Então, particularmente, esse é um feat um pouco pior. Não sei se por que fizeram assim, mas ok. 4 de dano a mais por dia no primeiro tier de jogo, depois 9 no segundo tier, por dia. Mas ok, não é um feat ruim, né? Que alguma coisa pode fazer diferença, né? Outra coisa muito ruim é que você não pode usar mais de uma vez no turno. Features como esse é muito melhor pra fazer um personagem de tier alto. Se você for fazer um one shot nível 20, aí vale mais a pena esse feat, aí vira-se virar muito mais. Mas no primeiro tier, é exorbitante a diferença. O segundo feat é a Firearms Mastery. Você tem uma conexão mística com armas de fogo. Você tem proficiência com armas de fogo, qualquer uma delas. E ignora a propriedade de loading, né? Que é carregar de qualquer arma de fogo. E adicionalmente, atacar distância longa de uma arma de fogo não impõe desvantagem à sua jogada de ataque. Infelizmente, isso só funciona com armas de fogo e não com outras armas ranged, como um arco, uma besta. Mas é muito legal esse feat. Se você vai jogar Spelljammer, vai ter arma de fogo. Se você vai jogar uma campanha que tem arma de fogo, esse é um feat maravilhoso. É uma raça que já se torna uma das melhores raças. Mas, claro, porque essa raça é feita pra esses tipos de sets de campanha, né? E ignorar o loading de mar de fogo é um feat muito absurdo. Vai te economizar um feat, um talento, justo pelo loading e justo pelo long range, né? Que se você pegar um sharpshooter pra você ter isso aqui, você já economiza com um traço racial. Inclusive, o loading, eu acho que você precisa ter a feature de gunner, né? É o melhor dos dois mundos aqui, né? Isso é muito bom. Esse é um ótimo feature. E o terceiro é o Hippopilled, que é a estatura do hipopótamo, né? A gente pode estar dizendo assim. Você tem vantagem em ability checks baseados em força e em salvaguardas de força. Que legal. E adicionalmente, você conta como uma categoria de tamanho maior para determinar sua capacidade de carga, seu peso e o peso que você pode empurrar, arrastar ou levantar. Esse feature é muito bom, porque é meio que metade dos benefícios da fúria, né? Vantagem nesses ability checks no salvaguarda. Apesar dos salvaguardas de força não serem usados tanto no jogo, é legal de ter sim. E principalmente nos ability checks baseados em força, né? O atletismo usa bastante, os ability checks vai usar mais. Isso torna maneiro para fazer build de personagem que agarra, né? Fazer build voltada para grappler, agarrar os inimigos. Mas no 1D&D, esse já não vai ser a melhor raça para isso. Porque agora no 1D&D, as 9 edições, né? O 5.5. O agarrar, o grapple, ele vai ser uma parte do ataque desarmado, né? Então você tem que ser bom de atacar. No final das contas, é uma raça decente, nada demais e nada tão bem tão fraco. Para a spelljammer, é muito bom. Para campanhas que não tem armas de fogo, já não é tão bom assim. É uma raça bem mais ou menos. Eu acho o conceito da raça muito foda. Muito foda. E o que eu faria para jogar de gif? Monge, para ser um grappler. Lógico, builds de armas de fogo é a primeira opção. Fighter, que tem vários ataques para você poder se beneficiar. Ou de monge, né? De pardo. São opções aí que tem multi-ataque. Principalmente artífice, cara. Então eu fico muito querendo fazer um hipopótamo artífice assim. Muito maneiro. Olha isso aqui, que da hora. No geral, o monge, assim, para agarrar... Principalmente para agarrar a personagem, né? Essa edição do jeito que está. É um dos melhores personagens que você pode fazer voltado para o grapple, né? Isso é muito interessante. De resto, nada muito especial, né? O Astros Park vai recausar um daninho. Mas só lá para os últimos tiros de jogo que vai fazer uma diferença. Que vai ser um feature muito bom. No começo, não é um feature bom, não. Mas pode fazer diferença no seu combate. Aqueles dois de dano, né? Mas de resto, é isso. Me diz você que tipo de conceito de personagem você faria com o Gif. Você não gosta dele? Gosta? Deixe sua opinião para eu saber. E deixe nos comentários também que tipo de conteúdo que você quer ver aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui. E obrigado você que assistiu até agora. Até a próxima lecada. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto